Olá, tudo bem? Você sabia que a Unifil também oferece capacitação profissional em nível técnico? É a Unifil Técnico, que oferece hoje 15 cursos em parceria com o Pronatec, um programa do governo federal. E hoje a gente vai conhecer uma aluna muito especial, é a dona Francisca, que está ali naquela sala, matriculada no curso de técnico em paisagismo. Ela tem 75 anos, uma londrinense, dona de casa, que além de se dedicar ao marido e aos quatro filhos, durante boa parte da vida, deu aulas particulares de piano. Atualmente viúva, aposentada e avó de nove netos, dona Francisca decidiu. Entrou para o curso da Unifil Técnicos, em outubro de 2013. Eu gosto muito de plantas, da natureza, né? E minha filha que viu no computador, né? Mãe, tem, só vai fazer. Falei, vou, vou. Ela fez a inscrição e eu vim pra cá. A aluna divide a atenção dos professores com os colegas, que também se tornaram amigos. É comum ver dona Francisca trazendo guloseimas pra todo mundo e distribuindo sorrisos, natural de uma personalidade pra lá de otimista. Eu gosto muito de conversar, sabe? E eu, então, me trouxe logo com a turma e me dei muito bem. Nesse clima descontraído, dona Francisca engrossa a lista de mais de 800 alunos da Unifil Técnicos. A parceria com o Pronatec estabelece critérios para ingressar nos cursos das áreas de informática, saúde, infraestrutura e estética. E oferece ao aluno tudo de graça. Nós recebemos, assim, um comunicado do MEC no ano passado, dizendo que as instituições privadas poderiam fazer parte agora dessa programação de oferecer cursos técnicos. A Unifil aderiu a esse processo e em julho, agosto e setembro nós tivemos, então, a seleção, que na verdade são os próprios alunos, né? Os candidatos que procuram o site para se inscrever e depois, em outubro, nós começamos, então, esses cursos, né? Dentro da área de infraestrutura, informática, estética e na área de saúde, cursos voltados para a área de enfermagem e farmácia. Os cursos técnicos, geralmente, eles são suportados por cursos da graduação. Então, essa é uma exigência do governo, a gente tem que ter, até porque alguns cursos têm áreas específicas como laboratórios, estágios e isso, a própria graduação, como já tem esse procedimento, então, eles vão suportar os cursos técnicos. Mas, geralmente, assim, os cursos, nós temos professores distintos para oferecer esses cursos, né? E temos também, assim, toda uma grade curricular e que a gente consegue fazer esse curso em um ano e um ano e meio no máximo. E voltando à nossa personagem de hoje, no curso de duração de um ano, a futura técnica em paisagismo já aprendeu a lidar com vasos, jardins, os tipos e costumes das plantas e, no computador, a elaboração de projetos. Na cabeça, o futuro de quem não pretende parar tão cedo de se dedicar a uma paixão, a natureza. Primeiro, eu vou fazer o meu jardim, quero terminar a minha casa, depois dos meus amigos. Dos meus filhos, se eles deixarem. Aí, depois, quem sabe, eu entro num escritório para paisagismo, fazer as plantas, né? Fazer as plantas e quero mexer na terra também, que a terra nos revigora, né? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto